e fala galera seja bem vindo a mais um vídeo aqui do meu canal Enoque Pereira é só seguinte no vídeo de hoje eu tô com essa face 150 e essa moto não tá gerando como deveria é o cliente comprou a bateria já aqui ó coloquei a bateria e ele comprou retificador Magnetron aí retificador colocou um retificador novo aí e a moto não tá dando 14 pessoal ela não passa de ela não passa de ela passa de 13.80 mas não bate 14 então com o tempo a bateria lá ela ri aí cai a atenção dela aí e a moto deixa ele no prego aí então tá mostrando para vocês aqui como você identificar esse problema aí pessoal vou tá ligando aqui a moto aqui para vocês ó tá em voltagem 20 volts aqui ó bordo vermelho no positivo bordo preto negativo aí ó pode ver ó tá 13.80 mas não chega 14 se eu acelerar aqui ó ela cai mas na lenta aí ela não passa deixa aí um minutinho aí para ver se ela sobe mas não sobe pessoal já fiz a retirada aqui desconectou aqui ó conectou aqui do da chave de luz tirei o farol para ver se era isso não é pessoal eu vou estar mostrando para vocês como identificar a identificar onde é que é esse problema aí ó não chega a 14 beleza sem mais delongas pessoal vou tirar aqui o multímetro vou mostrar para vocês aqui ó aqui no retificador aqui ó no retificador vou colocar aqui ó e você vai fazer o seguinte pessoal no retificador colocar aqui tá melhor beleza e ó conta de prova vermelho pessoal você vai colocar aqui ó na saída aqui ó a saída vermelho aqui ó a entrada que vem do estatua aqui no branco e a saída vermelho aqui ó no vermelho aqui ó no vermelho e eu vou colocar no aterramento pode ser no aterramento do motor aqui ó lá ó parafuso do motor e vou colocar aí ó 14 pessoal normal ó lembrando aqui ó o branco é o que vem do estatua ele vai entrar no retificador vai sair no vermelho aqui ó vai explicar bem para vocês aí ó vai sair aqui no vermelho vai colocar ponta de prova vermelha no fio vermelho que sai do retificador beleza e 20 volts olha aí ó colocando no aterramento a ponta de prova preta no aterramento do motor aí ó aterramento dando 14 normal aí pessoal pode ver ó beleza agora vou colocar aqui novamente pessoal vou colocar aqui novamente vou deixar aqui ó ponta de prova no negativo 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 aí ó vou colocar aqui ó vermelho aqui ó ó mais do outro lado subiu mais um pouco a carga 2.9 28 14 pessoal então o problema pessoal tá no relé aqui ó possivelmente o problema tá nesse relé então vou substituir esse relé vou pegar um relé aqui da loja e voltar substituindo ele fazendo teste novamente aí beleza beleza pessoal já foi aí substituído o relé aqui ó para quem quer saber o relé aqui ó esse relé aqui é o mesmo da o mesmo da cb twist da titã 150 2008 pessoal ok e agora eu vou tá ligando aqui ó para vocês aí vai ficar situação agora na lenta mesmo e aí passou aí dos 3.80 que tava não tava chegando a 14 aí ó conforme ela vai funcionamento ela vai subindo ó aí ó deu 14 pessoal então agora tá 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 gerando bem agora aí na lenta aí ok agora você tem que prestar atenção na hora que você conectar o farol pessoal vou conectar o farol aqui e vou mostrar para vocês aqui pessoal ó beleza tá aí ó gerando normal ó 14 vou tentar colocar vou tentar colocar o farol aqui para vocês verem tô com uma mão aqui mas vou tentar colocar aqui ó conectei o farol ó e ela baixou aí ó vou tirar o farol conectado vou tirar ó tirei ela subiu novamente então tem que verificar isso aí pessoal se a moto tá acontecendo esse problema aí olha como é que tá aqui ó deu curto aqui vou tá substituindo a lâmpada aí pegando uma outra lâmpada aí testando aqui para ver como é que vai ficar gerando bem sem o farol aqui quando coloca o farol ela baixa aí a tensão dela vou tá testando aí uma outra lâmpada para ver como é que vai ficar beleza? beleza pessoal finalizado aqui coloquei o farol no lugar vou tá ligando a moto para vocês agora aqui ó para ver agora a diferença sem acelerar pessoal a moto agora gerando bem agora ó ok vocês podem ver aí ó vai subindo conforme aí o funcionamento dela sem acelerar a moto tá gerando normal agora aí ó beleza ali ó 14 com o conector do farol com o farol ligado aí beleza? vocês viram aí vocês viram aí que quando eu conectava aí o farol aí ligar o farol ela ela caia aqui ó ela riava mas agora ela tá normal aí ó dando passando dos 13.30 chegando aos 14 aí ó 13.96 conforme vai funcionando ela vai ela vai subindo pessoal então a moto agora tá tá normal aí beleza? gerando bem aí eu vou tá mostrando aqui um detalhe aqui pra vocês aqui ó detalhe foi que conectaram aqui um conector da 150 sendo que é difícil a pessoa encontrar aí esse conector dela mesmo e como aqui na loja não tinha também é tive que também adaptar aí o conector da 150 aí pessoal só que um detalhe aqui ó eu vou falar pra vocês aqui o detalhe aqui pessoal é você não seguir ó a regra do fio aqui ó a cor do fio aí ó na ronda o verde é o negativo o azul luz alto o branco no embaixo só que aqui ó o negativo da da Yamaha é o preto aqui ó preto e eu não liguei no verde não liguei no verde porque se eu ligasse ia dar a mesma situação que tava dando tava baixando aí a tensão dela aí então o preto eu liguei no branco aqui ó o branco que fica aqui desse desse outro lado aí invertido aqui ó o preto eu liguei no branco o amarelo que é a luz alta aqui ó o amarelo eu liguei no verde o verde e o azul claro que é a luz a luz baixa eu liguei no azul escuro aqui do conector porque se eu fosse seguir pela regra aqui ó ligar o negativo aqui que é o preto ligar no verde se eu fosse ligar no verde a luz alta ligar no no azul aqui ó e a luz baixa que é que é esse fio aqui ó azul claro verde claro ligasse no branco ia não ia resolver o problema pessoal ia ficar baixando aí pra 13.40 13.30 então dessa forma aqui ó ficou normal a moto ok tá gerando bem ó vocês podem ver ó 14 14 ó dando aceleradinha só não tô nem acelerando muito acelerando bem pouco aqui ó já dei os 14 aí pessoal beleza? então resolvido aí o problema substituído aí o relé aqui ó lembrando que esse relé é o mesmo da 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 cb twist pessoal beleza? mesmo da cb twist aí cb twist da titã 125 es é da nx 150 pessoal esse relé aí ó da tornado 250 da x tz 150 pessoal beleza? beleza pessoal finalizado aí ó serviço aí agora é só ligar entrar em contato com o cliente pedir pra ele vir pegar a sua moto que tá perfeito agora beleza? se você gostou desse vídeo pessoal se inscreva no canal aí deixe seu like aí pessoal compartilha esse vídeo aí e ative o sininho pra você tá recebendo as notificações de cada vídeo que eu postar aqui no meu canal beleza? um abraço a todos tb 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 tb